Ó! Ai, pera, me desconseguei total. Vamos de novo. Ai, dá, dá, dá. Antes de começar a aprender uma... Hoje vai começar tudo ao contrário. Isso aqui é um livro que minha mãe lançou nos anos 80. Tem poucas cópias que sobraram. Elas são todas assim, porque elas são velhinhas de tanto ficar guardadas. Deixa a gente conversar a pouco, porque aí já tem assunto. E ela fez esse livro, era dos anos 80. Tem poucos, tô tentando reeditar ele. Mas eu sempre falo pra minha mãe, se ela fizesse esse livro, hoje ela ficava rica. Quando ela fez isso, ninguém sabia. Ninguém sabia que merda era essa. Esse era o meu que tava em casa. Agora eu vou lá na casa da minha mãe roubar mais um, entendeu? É assim. Ih, Dona Inês, isso é muito hipster. Essa mulher lançou, tipo, 30 anos antes. Agora tá na moda, dá pra ficar hipster. Já fez com um plano zenital, já. Jamie Oliver, pessoal. Sim, mas... Esse prato é desse tamanho. Então, tudo que eles punham aqui era mini. Pra eles fotografarem as comidas, tudo era mini. Mini coxinha, mini tudo. Só que você não vê. É o mesmo princípio do Tom Cruise, que todas as atrizes têm sido do mesmo tamanho dele. Pra ele parecer o herói. Eu não vou nem recomeçar essa conversa, porque ela já tá valendo. Estou aqui com o Dona Inês e o Paulo. E a gente está conversando já e esse é o Petit Comitê. Bate palma. Pronto, foi. Muito obrigada. Vocês começaram a fazer vídeo na internet porque vocês fazem o que vocês querem? Eu sempre fiz muito o que eu quero. Eu acho que a internet, num certo ponto, começou a me podar um pouco depois de um tempo. Então, daí eu começo a não fazer tanto o que eu quero. Por quê? Ontem mesmo eu abri um Instagram novo, que daí eu vou colocar o que eu quero lá. Porque eu não consigo. Por que ela não pode fazer o que ela quer? Ah, não é que você não pode fazer o que você quer, mas você tem que tratar as coisas de uma maneira... Você não pode ter uma maneira mais crua de fazer as coisas, sabe? Então, por exemplo, eu vou pegar o meu Instagram, às vezes uma foto que eu quero tirar da parede X que eu vi na rua. Tipo um Instagram de verdade. É, foi o que eu falei ontem no Snapchat. Eu abri um, ontem eu fiz um. Pra ela poder fazer a vida. Exatamente. Entendi. Ontem eu fiz um chamado Not Anisho, aliás, quem quiser me seguir, siga, por favor. Presta atenção, é Not Anisho. Not Anisho. Not Anisho. Outro dia eu conheci um casal que era, qual que era? Rolê de casal. Eu, colete casal? Eu tô muito velha da praça, gente. Não, mas olha a Dani, ela é pior. E aí eu quero fazer o que você quer fazer. E tava escrito assim, ó, aluga-se. Embaixo, torrent. Ela, segundo ela. Ela, nossa, aluga-se torrent na Bahia? O que que isso quer dizer? Eu falei, amor, tem escrito aluga-se to rent. Só que o to rent, que era na praia, era tudo junto, entendeu? Ele não tava separado de to rent. Ele tava torrent. Eu não sei o que é torrent, eu nunca abaixo torrent e não sei do que se trata, tá, gente? Então eu não tô atualizada. E aí eu tava desesperada por uma falta de Wi-Fi e eu falei, meu Deus, esse cara dá pra alugar um torrent. Que é aqui mesmo que eu vou ficar, entendeu? Pera, aí tá na internet pra fazer o que você quer. Mas você acha que você começou fazendo o que você quer? Ah, comecei fazendo o que eu queria, com certeza. Mas é o que a gente agora, ano passado a gente foi pra VidCon, né? O que é VidCon? A VidCon é uma grande feira de internet, mas principalmente YouTube, mas não só de criadores, mas como pessoal da indústria, enfim. É uma grande feira sobre o assunto. E um monte de criadores falando que eles já estão no YouTube há 10 anos, né? E 10 anos, gente. Quantos anos você tá lá? Eu tô 4, né? Eu tô há 7. E você quer fazer outras coisas, né? Bom, você abriu o Petit Comitê, né? É, então eu já tô fazendo outras coisas. Você não quer só ficar na mesma coisa que você sempre fez. Então você vai mudando, você tem novas perspectivas, você tem novos olhares, você amadurece ou se infantiliza, sei lá. É, ao contrário. É, certo faz. Então você quer fazer novas coisas e normalmente no seu canal as pessoas querem que você faça só um pouquinho. Que cristalize o seu conteúdo e sua forma. E aí você fica preso ali? A gente sempre faz um trabalho de ir mudando, né? Aliás, é sempre uma constante nossa. A cada 6 meses a gente muda alguma coisa, a gente tem isso na cabeça. Muita gente fica brava, porque eles gostam de um padrão, da cristalização mesmo do que você tá fazendo. Então a gente parte do princípio que a gente tem que mudar sempre. Entendi. Porque a gente muda. Pra sempre tá afim, tá fazendo o que a gente tá afim de fazer. A gente tem essa pegada. Mas às vezes você quer uma ruptura maior. E o canal no YouTube, ele não comporta linguagens tão diferentes do que você tá fazendo semanalmente. Então as respostas são coisas como essa. A Dani abrindo outro site, aquela abrindo passado outro site. Então você vai fazendo mais tentáculos pra se espalhar pela internet. Pra ver se abrir espaço, na verdade. Mas você faz o que você gosta de fazer. Nem que seja no momento. Fica meio dia da marmota pra vocês, às vezes. Porque pra mim fica. Não é direto, não é direto. Às vezes é... Não, é pra mim. Não é pra você. Não é pra eles. É pra mim mesmo. Porque pra mim, às vezes, parece o dia da marmota. Porque, tipo, é o mesmo trabalho sempre. Por mais que a gente lude. Às vezes não dá... Veja. Às vezes dá uma... Dá um pontinho. Tipo, socorro. O que mais que eu posso fazer, pelo amor de Deus? Pode ser, porque você não some nunca, né? A internet tem esse negócio e você nunca... Você não tem férias. É. Por mais que você tire férias, sua imagem tá lá rodando. Tá lá rodando, é. Sim. Tem vezes que parece o dia da marmota. O nosso trabalho é fazer com que não seja o dia da marmota sempre, sabe? Seja ligando pra alguém e brigando. Às vezes só quer brigar. Então, hoje eu não vou fazer com as minhas. Hoje eu vou ligar pra alguém e vou berrar no mundo dele. Eu vi que vocês estavam viajando bastante e fazendo receita em outros lugares. É isso? Ou é outra coisa completamente diferente? E com a referência das receitas, a gente faz... Faz aqui. Aqui. A nossa ideia seria exatamente essa. Poder ficar mais tempo e aí gravar e fazer também lá. Mas, normalmente, não dá. É mais difícil. Porque fica muito caro. É. Como é que faz pra... Juro pra vocês. Eu mesma, pra fazer jantar lá em casa, é um pesadelo. Como é que faz pra achar receita nova? Alguém me explica. Paulo, tem uma boa resposta. Eu costumo dizer que um carro tem três letras e quatro números e é infinito, né? Não acaba nunca. Imagina quantos ingredientes existem. Imagina quantos ingredientes existem. É uma ótima resposta. Minha mãe quase me soca se eu falar isso, mas é real, gente. Cada mudança é uma nova receita. Eu montei a dispensa do apocalipse. Tem um bilhão de condimentos e coisas diferentes justamente pra eu poder fazer isso. Então, por mais que eu use os mesmos elementos, os temperos mudam tudo, então já é bom. Mudam tudo. Mudam tudo. Já é bom. Daí você saca que, na real, depois vai conhecer muito de comida, existem bases e corruptelas, variações, assim, de uma mesma parada. Só que o esquema é encarar aquilo como uma nova coisa totalmente diferente. Tipo, caçulê, feijoada, são todas que partilham do mesmo sentimento, da mesma base, da mesma estrutura. Mas, pô, você mudar o feijão branco pra um feijão carioca, você muda tudo, né? Já é outra coisa, já é o suporte. A gente foi pra Bahia, agora só tinha duas coisas em todos os lugares, muqueca e vinagrete de polvo. E como elas eram completamente diferentes. Elas eram, é, você falava, hum. O tempero de uma pessoa é completamente diferente da outra. Exatamente. E no mesmo lugar, com o mesmo negócio. E o que vocês fazem pra jantar, à noite? Ou vocês pedem comida? Então. Porque eu fico imaginando, puta, agora eu vou ter que cozinhar de verdade, cara, de verdade. Sempre de verdade, óbvio. É muito engraçado. Faz um ovo feito aí. A gente praticamente não faz comida pra gente mesmo em casa, né? É tipo eu com maquiagem. É, 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 como é que é? Caio Ferreiro? Qual que é o lanço? Casa de Ferreiros e Ferreiros de Palmas. Eu sou péssima com ditadas, eu só lembro deles. Casa de Ferreiros e Ferreiros de Palmas. Eu ando o tempo todo sem maquiagem. As pessoas só me encontram sem maquiagem. Daí eu falo assim, meu, que merda é essa? Ai, vocês pedem coisa? Eu peço coisa. Mas, normalmente, o que a gente tem comido agora é mais alguma, aquelas assim, né? Eu contrato, o Paulo fica peda-me, eu falo assim, trata carne com proteína. É, quando você falar, tem uma proteína pra comer, isso é a abstração total da comida. Então, você também fica revoltada com isso, né? Eu fico puto com isso daí, pelo amor de Deus. Não chama a minha carne de proteína, assim, Bete, por favor. Não, e assim, arroz é carboidrato, sei lá, batata, é carboidrato, o outro é protendente. Arroz é arroz, batata é batata. Exatamente. Carne é carne, vou parar. Um monte de gente fala assim, nossa, mas você engorda de fazer seus doces? Não, não engorda de fazer meus doces. Eu engordo porque eu tava comendo tanto fora, mas tanto fora. Era comida de fora, não o teu doce. Exatamente, porque quando você faz um doce, você já tá tão ali, sei lá, abduzido naquele cheiro e naquele negócio e tudo mais, que quando você vai comer, você não come muito, você come mais no dia seguinte, se ele sobrar. Aí no dia seguinte que ele sobra, você vai lá, roube um pedacinho que é gostoso. Tem um lance de quem faz comida que gosta mais de ver o outro comer também, né? Tem um prazer. E daí quando a pessoa começa a ficar... Mas a comida é isso, né? Fazer comida é bem isso, a gente faz pros outros, não adianta. A comida é juntar pessoas, na verdade, né? Ela tem uma função social muito forte, por isso que a gente não quis ser um canal de vídeo receita, saca? A comida, ela diz quem você é, o que você gosta, que lugar você frequenta, quais referências você tem, é a única coisa que todo mundo obrigatoriamente tem que fazer todo dia. Você pode andar nu, você pode não tomar banho, você pode desencarnar de todas as fontes sociais sem comer. E ela vai te dizer muita coisa, então a gente começou a sacar isso, que existe toda uma fauna, uma flora em volta da comida que comunica muita coisa. E o programa de viagem foi um pouco uma resposta a isso, né? Como que eu trago outros elementos pra dentro do ambiente da comida, saca? Então, e antes, até o começo do programa era muito mais um vídeo de entretenimento do que um vídeo receita. Na verdade, não era nem pra receita dar certo, né? A premissa, quando a gente começou a fazer o programa, era a receita ter que ser testada, ela vai dar certo ou não, não eram receitas minhas na época. Então, era ali, ah, pegava um livro, não sei o que, vou fazer pela primeira vez esse negócio aqui, será que isso vai dar certo, será que isso vai dar errado? Então, a premissa era, se desse errado, melhor ainda, porque ia ser muito divertido. É mais engraçado, óbvio. Porque a ideia... Quando eu faço maquiagem, dá errado também, é quando eu mais gosto. Só que daí eu fui aprendendo a fazer o negócio e não ficava mais tão engraçado que você começa a ter uma prática, começa a saber o que fazer e tudo mais. Mas a premissa era justamente essa, por que que a Adelina tava testando receitas pra um cardápio, começou assim, que a gente queria abrir uma confeitaria física mesmo e daí dava muita coisa errada. Daí eu falei, amor, você já percebeu que nenhum programa de televisão... Dá errado. Dá errado. Ninguém fala, nossa, tá faltando sal e isso. A Ana Maria Braga nunca chama a Maria e o bolo tá solado. Ela nunca não foi mais fácil da mesa. Maria, traz o bolo, daí chega e tá solado. A Ana Maria, tá solado esse bolo. Então é sempre perfeito o negócio. E foi isso, né, falou, porra, não tem verdade aí. Então a gente sempre focou mais no processo do que no resultado. Porque cozinha é isso. Se você, até tem um monte de gente em casa, sai errado, você nunca vai falar, gente, eu não vou servir. De jeito nenhum, você tá acostumado, tá errado, tá errado, tá errado. Nesses anos que vocês começaram a fazer receitas na internet, sei lá, como eu chamo isso, porém, mudou muito porque gourmetizou tudo, virou essa bagunça. Gourmetizou tudo. E aí, qual é a sensação disso? A gente já gourmetizava, né? Acho que eu nunca fiz uma receita assim. Ah, vocês mesmo já era da... Não, mas é porque tudo... Não, eu acho que assim, o nome das coisas ficou uma coisa... Não, o bolo da design eu acho ruim. Eu tô só zoando porque a gente é meio... Faz umas coisas ruins, uns ingredientes que a galera reclama e tal. Que não é o comum... Açúcar invertido, baunilha... O que é um açúcar invertido? É tremoline. É, então. Ficou na mesa. É um açúcar da indústria, pra, enfim, dar variabilidade, brilho... Como se fosse uma glucose. E aí, se a pessoa for comprar, tem que comprar num lugar, em casa específica. Daí a gente parou, a gente sacou que não rolava muito a fazer. Aí a gente falou, não, não rola. Não tem mais açúcar invertido nas receitas. Agora a gente parou. Mas o problema é que assim, quando a gente começou, depois da primeira fase que a Dani fez receitas de livros, a gente começou... Ela mudou pra França pra estudar a confeitaria na Lenôtre. Então toda a base que tinha era de coisa... A confeitaria francesa é muito difícil de fazer. Não é que é difícil, ela é trabalhosa, ela tem muitos passos, né? E bem técnica. Então desde o começo já foram receitas que... Era uma bomba de chocolate, mas era uma bomba de chocolate como deve ser feita. Mas a gente não falava bombinha de chocolate com açúcar Valrhona 70% do Dagnab e Sal. A gente nunca fez isso, sabe? Mas daí eu uso... Bomba de chocolate. É, bomba de chocolate. Aí a pessoa compra o chocolate que ela puder comprar. Ela consegue. E as pessoas ficavam reclamando muito disso, de que é difícil... Não, tem algumas pessoas que falam, ah, os ingredientes são caros e tal. Mas assim, aí eu começo a perceber que, sei lá, acho que as pessoas só reclamam mesmo. Ah, bom, na internet. A questão é que a gente tá trabalhando no ambiente errado, no caso... O bolo que eu soltei ontem é um bolo que vai, literalmente, manteiga, açúcar, ou... É um pound cake e farinha. E assim, ok, a gente colocou a mirtilo só pra dar uma incrementada, mas pode ou não usar a mirtilo. Pode usar outra coisa, mora. Então assim, não tem nada, não tem ingrediente difícil. E aí mesmo assim, a pessoa fala, nossa, só faz a receita com ingrediente caro. Mas ovo, manteiga... E daí fala, quanta manteiga? Daí você faz uma receita sem manteiga, mas cadê a manteiga? Então a gente meio que... A gente ouve o que é interessante ouvir. Não, não, é. E daí não é que é internet que é assim. Existe uma parcela de pessoas especializadas na internet na função de reclamar. Especializadas na reclamação. Na reclamação, né? A gente meio que desencanou já. Essa coisa da gourmetização é como qualquer tendência. Tem essa tendência, a tendência totalmente contra. E o mundo vai ser esse. Vai ter 10 mil mini tendências. Vai ser difícil ter uma tendência macro. Eu gosto mais quando é tudo, sabe? Eu acho que dá pra fazer um ótimo doce com leite condensado. Eu também. E um pouquinho de toddy ali, já era. E dá pra fazer um ótimo doce com farinha de amêndoa e baunilha e blá blá blá. Sabe? Então assim, eu acho que tem dos dois lados. É igual, né? E tem pra todo mundo. Não tem, ah, essa, isso daqui é pior, isso daqui é melhor. Não. O doce francês agora é melhor que o doce brasileiro? Não. São coisas só completamente diferentes. E cada um tem seu paladar e gosta de uma coisa, nós de outra. Eu gosto dos dois. Vocês gostam desses programas que o povo fica xoxando de gente, assim, de cozinha? Tipo esses Masterchef, esses bagulhos assim? Eu, eu, eu acho muito humilhação. Que fica maltratando as pessoas, assim. Eu acho muito humilhação. Eu não participaria. Como pessoa que fosse fazer, o negócio tem muita gente que fala, ai, dele vai pro Masterchef. Não participaria. E lá pra verra com as pessoas? Se eu fosse jurada, eu acho que eu ia ser jurada boazinha. Porque eu não tenho coragem, sabe? A pessoa tá ali se esforçando, fazendo um negócio assim, uma hora, que normalmente você tem que fazer em quatro, cinco horas. E você vai, tipo, xoxar o negócio. Mas eu acho que ali é uma função de entertainment, assim. Bem Hollywood. A comida tá lá porque tá na moda. Mas assim, degladiem, se matam. Tipo, valendo! O galga, o galga. Podia ser a banheira do Búbuna. Ia dar mesmo a mesma, né? A menina brigando de biquíni e tal. Era igualzinho. E daí que a dupla função dê, daí sim, você coloca a culinária em alta. Mas não se trata de culinária aquilo ali. Então, porque muita gente me pergunta isso. Ah, tá na moda agora esse negócio de gastronomia e culinária. Eu falei, ah, tá na moda maltratar pessoas na TV. Competição no geral tá na moda, não é isso? Ah, é, que caos. Agora, cozinhar mesmo, aprender receita, não estou tão certa disso, não. Não. Né? Mas até aprender receita, você pega a Nigella. Na TV, assim. É um voyeurismo, é que lá você também não tá aprendendo receita. Você tá vendo a Nigella fazer... Hum, hum. Hum, this lovely, lovely chocolate. Lovely, lovely, lovely. Eu gosto os reis do churrasco e os reis da fritura. Vocês já viram essa? Não, isso deve ser maravilhoso. Churrasqueiro americano, obviamente. Acho que eles vão fazer aqui no Brasil, só que não vai ter graça. Porque o churrasco americano nem configura churrasco mais, né? Porque eles tacam tanta coisa, é suco de maçã, com não sei o que, com açúcar, com calda... E aquele que fecha, né? Que fecha, não configura churrasco. Porque a carne no fim não é mais carne, né? Ela é só uma mídia pra você meter temperos. Todas as coisas possíveis. Uma plataforma de temperos. É. E tem os reis da fritura. Os reis da fritura é mais legal ainda. Eles fritam qualquer coisa. Quando termina, você vai direto pro banho. Juro por Deus. Termina, você fala, cara, eu preciso tomar um banho, meu. Minha alma foi infectada, por isso que eu... É deep fry, assim? É deep fry. É, tipo, pessoas que têm barraquinha de fritura em feira. Então, é um campeonato entre pessoas que fritam coisas na feira. Mas eles fritam tudo. Hot dog, empanado e frito. Sorvete, empanado e frito. É cheeseburger, empanado e frito. É o que o Rolé Gourmet chama de comida babaca, né? Que é a comida do Buzzfeed. Eles até fizeram uns vídeos, uma série de comidas babacas, que é isso. Que é ser frita tudo. É, sei lá, espica de milho, empanado e frita. É tudo isso, empanado e frito. Então, é os reis da fritura. Gente, é um maluco. Você falando, por isso que as pessoas morrem só daquele tamanho. As pessoas podiam comer só o empanado frito mesmo, né? Faz um negócio que nada, nada mesmo. Mas sabia que na internet... Tem que ser uma comida complexa, tipo bife e a parmegiana. Depois que você faz ele, aí você vai lá em pano e frito. Eu vejo TV, eu gosto de ver essas séries podres, eu gosto de ver documentário, eu gosto de ver jornal, eu gosto de ver algumas coisas. Mas esses programas que ficam maltrasando as pessoas, eu não consigo. Ajuda ou atrapalha isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ajuda. Ajuda. Ajuda porque, vamos pensar em business em geral, as agências começam a achar que culinária é uma coisa. Não conta pra elas que não é. Quer dizer que é, é sim. E daí fica no imaginário, né? Que aquilo é o que tá acontecendo. O mercado funciona muito de manchetes, né? E daí todo mundo tem que fazer alguma coisa com isso. E daí rola, isso aí ajuda. É isso que eu falei, apesar de humilhar, ele dissemina, querendo ou não, alguma coisa ali. E assim, tipo, até os três jurados, a gente não vê TV na TV, a gente vê TV na internet, eu vejo o Masterchef. Você pega até os três jurados lá, a Paola, o Fogaça e o Jacã, eles são sérios no que eles fazem, né? Claro que sim. Então ali quando o cara tá experimentando e tal, eles falam algumas coisas que são interessantes. Em geral, é um programa de humilhação, mas muito mais por causa do formato do programa do que por causa dos chefes. Mas, por exemplo, pro Fogaça tá ótimo, ele abriu outro restaurante, esse não vai abrir mais três ou quatro. Sim, sim, eu tava lendo outro dia uma matéria disso, eu acho maravilhoso. Então, em geral, ajuda, né? E ajuda as pessoas a pensarem sobre comida, né? E vocês não aguentam mais comer? Tipo, cansou, cara. Os caras tão fazendo demais isso, chega. O que eu não gosto, que me cansa, é trucão. Trucão tem muito, né? Em comida. E é cheia. E quando qualquer coisa se populariza, qualquer coisa, aparece um monte de trucão. Sim. Principalmente na sobremesa, né? Você vai em restaurante, o restaurante é ótimo, maravilhoso. Aí chega na hora da sobremesa. Se eu tivesse um restaurante, ia ter só abacaxi de sobremesa, provavelmente. O problema da nossa confeitaria é que é uma tradição muito oral. E a confeitaria, ela tem que ser precisa. Sim, então, por isso que eu não me meto nela. Muitas das receitas boas, elas estão se perdendo e estão sumindo. Porque ninguém catalogou as receitas. Ninguém catalogou as receitas e elas estão simplesmente sumindo. A Dani liga pra mãe dela e fala, mãe, passa a receita da tia tal? Daí ela fala, ah sim, minha filha, é um prato de queijo. Um punhado de tanto. Um copo de requeijão. Um copo de requeijão de tal. E o negócio não dá certo. Daí fala, mas mãe, como que eu vejo o ponto? Ah, você vai saber, minha filha. Tem um tema de lugar, assim, tipo, agora eu estou com mania da comida de tal lugar. Vocês pegam umas, fica temático, assim? A gente tá começando a fazer isso. Pra ir mudando, né? Em casa eu fiz isso, exatamente. Eu comecei a comprar temperos de outros lugares do mundo. Porque assim, a comida fica com gosto de outro lugar. Porque eu olho, não tá sendo fácil. Não dá pra ter ideia, gente. Pensa, eu só tenho livro da mãe em casa. Eu compro uns livros, agora eu comprei um livro de comida chinesa. Pensa, pergunta se eu faço. Aí eu pego uma receita e fico repetindo só aquela. Porque essa deu certo. Então, ó, taca legal. Você cozinha todo dia? Eu cozinho todo dia, não. Mas, sei lá, umas três vezes por semana, pelo menos, quatro. É bastante. Cozinha mais do que eu. Cozinha muito mais do que eu sou. Mas é porque eu fiz uma hortinha em casa. Aí depois a gente tem que fazer outro episódio lá em casa. Tem hortinha, tem umas coisas. Então eu tenho que usar as coisas, senão morre, né? Aí eu fico usando as coisas. Aí eu tô doendo pra ter hortinha. É muito bom. Aí eu fico... Veja, a minha hortinha é só de tempero. Eu ainda não fiz de comidas, de verdade. Porque é tipo um hortinho de boi? Aqui não é disso que a gente tem couve. Não, é só de tempero. Não fiz de comida, tipo cenofa, tomate, as coisas. Tem pimenta. Mas aí aqui a gente tem milho e tem... Milho? Couve em cima do muro. É, ele nasce. Em casa tinha milho também, plantado na banheira. Eu tenho uma banheira velha. Ok. Eu tenho uma banheira velha que era do banheiro da minha filha. Uma banheira daquelas de ferro antiga, sabe? De pezinho. E aí eu transformei ela numa hortinha. E tinha uma época que tinha milho plantado na banheira, ué. Ó, dá pra vir pra Júlia, colher o milho, fazer pra mãe. Tinha tipo três milhos, né? Umas quatro milhos, não é? Vamos dizer, milho. Qual de vocês sempre tem coisa ou esvazia a geladeira? Não, a geladeira é meio vazia. Tem muita coisa de doce, de salgado não tem muito, não. Tá vendo? Ao contrário, em casa sempre tem coisa de salgado. Muita coisa de doce. Tem muita fruta. Tem muita fruta, isso tem. Fruta, castanha, a gente sempre come bastante, tal. Mas, é, coisas pra cozinhar, pra fazer comida, comida. Não, a casa tá pronto pro apocalipse e zumbi, sempre. Se o mundo acabar, tem comida lá em casa, tá gente? Pode ir lá. Vocês têm vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada à comida? A gente já tá fazendo isso. Que é ter a viagem. Mas a viagem tem a ver com comida. Não necessariamente. Não necessariamente, não. Não, a viagem tem a ver só com viagem. Com tudo. Aqui a gente coloca a comida como mais um elemento dentro da viagem. É que você tem que comer, né? Você tem que comer. Então, você vai tomar café na manhã. Mas, às vezes, o que... Era uma desculpa pra viajar? Pera aí. Pode ser. Pode ser também. Era uma desculpa pra vocês viajarem? Porque ficava muito aqui? Pode ser. Pode ser também. Não, não ri. Responde. A gente sempre viajou bastante, né? A gente sempre viajou bastante. Pelo menos umas duas vezes por ano a gente viajou. Só que ano passado a gente viajou 10. Ah, que bom. Então, acho que tá mudando. Mas, na verdade, não. É mais uma coisa que a gente gosta mesmo e que quer colocar. A gente quis também testar de... Tem essa cultura de vlog. Como que a gente ressignifica um vlog, assim. Faz uma maneira que a gente curte. Então, a gente começou fazendo uns deles vlogs. A Dani começou faz um ano e meio, se eu não me engano. Ou um ano. E daí, no meio do caminho, a gente pensou. Puta, a gente tem que dar um... Fazer outra coisa. Senão é o que todo mundo faz. Eu falo pro Paulo que a gente tem mania de querer ensinar. A gente é tipo uns professores. A gente gosta de ensinar cada uma das coisas. Então, ok. Vamos ensinar receita? Vamos ensinar receita. Vamos ensinar, tipo, a pessoa a fazer um roteiro legal e viajar? Vamos ensinar a pessoa a fazer um roteiro legal e viajar? A gente tem uma mania meio professoral, assim. Então, por mais que fique engraçadinho o vlog, ele sempre vai ter muita informação. Vai ter muita coisa pra pessoa ir... Fudir do óvulo também. E, bom, enfim. E é isso. E do site, já fui, né. Eu tenho o EcoQ, mas tenho também o Daniel Noz, que tem moda, beleza. Sim, sim. Enfim, ideias. Tudo que eu acho que tem que casar lá. Pra você pôr outras coisas que você queria falar. Que eu queria falar. O Instagram também já não é mais. Eu tenho o Instagram do EcoQ for Dessert, que é só receita. Mas o meu pessoal é tudo. Mistura qualquer coisa que eu quero lá. E agora eu tenho outra, que daí é só coisas fora de mim, né. É quase um mood board, assim, que eu quero fazer. Então eu quero chegar uma hora e olhar e falar. Nossa, isso aqui vai me servir pra referência de alguma coisa. Porque eu sinto falta disso. Eu sou formada em moda. E eu era acostumada a fazer mood boards o tempo inteiro. Eu tinha caderninhos e mais caderninhas de referência. Uso o Pinterest. Uso o Pinterest. Eu uso bastante. O Pinterest é maravilhoso. Mas me falta ainda ter as minhas próprias referências. Sim, de você achar e ir juntando no lugar. O Pinterest é uma coisa que você vai juntando dos outros. Eu sinto falta desse caderninho meu. Como se fosse um diário de imagens, né. Sim, sim. Quase um birrou de estilo seu, assim, sabe. E daí você vai lá e vai fazendo e tal. Eu sinto muito falta disso. E meu início de Instagram era isso. Que era aquele Instagram antigão mesmo. De ir lá e ficar tirando fotinho de lá. Olha que legal essa fechadura aqui. Olha que legal não sei o que. E hoje a gente não tem mais isso no Instagram. A gente só tem pessoa, pessoa, pessoa. É, aqui, aqui, aqui. É, sabe. Então, quero esse outro olhar. Assim, imagina até o próprio Snapchat. Que é o que tá mais na pira todo mundo. Ele, depois de 100 anos, ele tirou o framing de horizontal e virou vertical, né. É. É uma sociedade que tá priorizando. Não tem campo, não tem plano conjunto. É, 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 de pé e termina no seu corpo. Então, a gente sempre tenta pensar por que que estão usando isso e como que a gente usa de outra maneira também. Claro. E é óbvio que a gente tá envolvido no processo. A gente nunca se vê de fora, assim. Tipo, ah, estão fazendo isso. A gente tá fazendo isso. É, lá, todo mundo tá fazendo isso. Isso que é importante sacar. E como que a gente faz isso. A gente fez ano passado uma série pra Snapchat, naquele Discover. A gente filmou, tipo, com câmeras que nem você tem aqui, só que tudo virado, assim. Então, foi bem divertido. Mas, ainda assim, você faz o negócio, você vê que não é a linguagem. Você tá tentando artificializar uma coisa que é muito crua, né, que é o Snapchat. O Snapchat vocês usam? Vocês gostam? Usam bastante. Eu uso muito. O Paulo trava o celular de todo mundo. Eu travo o celular de todo mundo. O mundo só de textura, assim. Não, não é tipo de textura. É vídeo, não é foto. É verdade. Daí, todo mundo me xinga. Entra no meu chat sem falar, você travou meu celular. Por que trava? Você não sabe usar o Snapchat. Se o processador não é muito rápido. A pessoa que é turista dela. O Snapchat é completamente turista. Eu sou completamente turista. É divertido o Snapchat. Só que eu não sei o que eu quero botar lá ainda. O bom é que, mesmo se você não souber, vai sumir daqui a pouco. Então, é maravilhoso. Você vai te testando e daqui a 24 horas já sumiu. Eu botava, tipo, quando eu ia cozinhar em casa, eu botava o que eu tava fazendo na panela. Só, sem eu. Eu mesma não me interesso por mim mesma no Snapchat. Então, eu não sei. No Instagram eu tenho a maior dificuldade, porque eu nunca sei o que é legal de fotografar. Falei, cara, agora vocês me deram um outro treco que eu vou continuar não sabendo o que eu vou botar lá. Entendeu? De vez em quando eu vou bem safada lá, boto uma foto de passo a passo. Os gatos. Falo, eu tenho que botar alguma coisa aí nesse Instagram. Eu vejo bastante gatos. Boto os gatos. Mas é que todo mundo tem um core mesmo. Tem o cara que ele tem todas as vezes. Me fala, é youtuber. Ah, é snapchatter, que já tem snapchatter. É instagramer. Tem um monte de menino que é do Instagram. É engraçado que não existe facebooker, né? É a única plataforma que é asséptico para as pessoas. Nossa, eu gostei também, né? Se eu detesto facebook, só vamos do ano. Podia acabar o facebook. Tá acabando já. Não tá. Agora tá, sabe? Porque as pessoas estão se matando. Não, elas vão se matar, todas vão brigar. Vai ter o apocalipse do facebook e vai acabar. Nossa, tomada. Porque elas te matam no facebook. O facebook é o second life, né? Ele é um universo paralelo ali, que todo mundo se degladia e tal. Eu acho. Então, mas é muito chato. É feliz. Mas o que aconteceu foi que muita gente foi tirando as amizades de briga. E agora o facebook tá virando um eco. Seu feed é um eco do que você pensa também. Eu mostro que você é. Não, mas e aí? Você vai querer só ouvir coisa que você gosta? Exato. É por isso que eu não uso. Eu tenho lá pra ter. É, então. Eu só tenho pra ter também. Eu desliguei antes da copa, na verdade. Eu falei, vai dar medo. Mas o do Petiscos tem? Não, o do Petiscos tem. A gente posta as chamadas lá. O meu eu parei de usar antes da Copa do Mundo. Falei, cara, vai dar medo essa copa aí. Eu não quero ver as pessoas brigando. Aí parei de usar. Tá lá o meu. Porque eu uso ele muito de agenda. Tipo, eu preciso achar alguém que eu não lembro o contato. Eu vou lá e... É minha agenda. É, eu mando mensagem pra pessoa. É, eu uso assim também. Mas sabe que até tem um estudo que você... Antes você... Toda vez que pegava o celular, você ia em rede social, né? E tá caindo, né? Você tá tirando o celular. Acho que a gente abre o celular 180 vezes por dia. Deve 180, 150. É pra ver... Coração. Pra mim é que era só. WhatsApp, cara. É pra ver WhatsApp, Viber, essas coisas. Então, que é mais... Então, mas que são redes editadas, na verdade. Que aí você tem pequenos grupos ou pessoas pra falar coisas que você realmente precisa falar. Exatamente. É engraçado como voltou pro que era, né? Tipo, ICQ, MSN, bate-papo da UOL. Eu usei bastante ICQ agora, quando voltou ele. Nossa, era muito bonitinho. Ah, eu não achei meu número, meu negócio. Eu não sabia o que era. Ah, você fez um novo? Dá pra fazer um novo. Você faz um novo. É legal porque faz o barulhinho também. A Daniela era da época do Mirk. É, o Mirk é legal também. E aí tem Telegram, agora tem várias coisas. E eu tenho... E meus amigos usam coisas diferentes. Então, cada vez chega recado... Você usa o Telegram? Numa coisa... Eu uso com alguns amigos. É o mais... O Telegram é o mais... Como que chama? Quando você... Encriptado. Encriptado, é. É o mais encriptado de tudo. Não, mas é porque eu tenho amigos que usam muito o Telegram. Então, eles falam comigo pelo Telegram. Aí eu tenho o Telegram pra falar com eles. Porque eles não vão usar o WhatsApp. Mas como assim, a pessoa te manda uma mensagem. Daí ela tá... Ninguém consegue ver essa mensagem. Não, é. Você vê a mensagem, mas é... É uma fonte. Não consegue ver. Não consegue ler porque tá encriptadíssimo. O Insolino tá mandando a gente embora. O YouTube é meu. Eu faço o que eu quiser. Pensa, vai ter que digitar esse vídeo. Isso é maravilhoso do YouTube. Nada, então. Mas o YouTube é isso, cara. A gente faz o tempo que a gente quer. Muita gente me pergunta. Esse que é o mais gosta de internet. Quanto tempo tem que ter um vídeo, uma receita? Eu falei, o tempo que ela tem que ter. Se quiser duas horas, duas horas. Se quiser três minutos, três minutos. Exatamente. Né? Essa é a liberdade. Então, eu trouxe o Paulo e a Dani aqui. Eles não cozinharam. Vocês podem ficar furiosos à vontade. A gente vai fazer pamonha depois. Ela não fez pamonha, mas ela vai fazer pamonha um dia. Eu vou ter que aprender. Um dia a gente vai lá em casa. Eu achei que você ia me maquiar aqui. Tá vendo? Eu não maquiei. E eles não cozinharam, porque a gente é assim, rebelde, tá gente? A gente não faz o que o mundo quer que a gente faça. Não fazemos. E se encher muito o saco, a gente para de fazer tudo. Ah, louca. É o contrário. E se encher o saco, faz mais? Não, a gente não faz mais. Então, só não participa. Todo mundo vai, tipo, fodeu, vai fechar o canal. Pessoas inquietas. Muito obrigada. Um beijo. Obrigado a você. Ó, assinei o canal, tá? Pelo amor de Deus. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo. Eu não sei fazer essas... Você pede para fazer essas coisas? Dá like no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais que você puder. Inclusive, no Facebook, tá? Isso aí é para isso. Tá, meu bem. Então você sabe como fazer as coisas. Não é que nem a gente que fica aqui, tipo, hippie. E se inscreve no canal. Né? Se inscreve no canal. Se inscreve no dela, no meu, no novo. Vai lá no Instagram. Tem muitas coisas para vocês fazerem. Tarefa do dia. Tem Instagram novo dela. Tem canal dela. Anota na gente. Vai anotando o que tem que fazer, vai dando check. Isso. Por favor. Né? É bom, né, gente? Comida é bom demais. Mas eu fico imaginando se eu fizesse o que vocês fazem com comida ia ser a mesma coisa.